Criciúma, estou indo para o sul do estado, Carol, está lá. Há pouco comentei com vocês que o secretário da Saúde esteve ontem a pedido de Clésio Salvar, o prefeito de Criciúma, ele esteve ontem, o secretário estadual da Saúde, o Aldo Batista Neto, anunciando novas medidas para conter aí, para tentar diminuir, para tentar minimizar esses problemas relacionados à falta de leitos, enfim. E Carol atualiza para a gente a situação lá no sul do estado. Por favor, Carol, bom dia, traga as informações. Oi, Márcia, bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, o secretário Aldo Batista Neto, secretário de Estado da Saúde, esteve aqui em Criciúma ontem. Ele veio a convite, como você disse, do prefeito Clésio Salvaro, fizeram uma reunião da prefeitura às três horas da tarde e o prefeito chamou o secretário para saber que medidas que o estado está tomando, de que maneira pode ajudar, porque assim como em todas as regiões do estado, aqui em Criciúma a gente tem lotação de hospital materno-infantil e também tem falta de leitos de UTI. E aí o secretário veio, atendeu o convite, ele disse que sim, que reconhece essa situação da lotação, que ela já é segundo o secretário rotineira dessa época do ano e que o estado imagina que esse problema todo vai levar pelo menos mais 60, 90 dias, ou seja, até mais três meses, todo esse período do inverno a gente deve ter esse problema. E que os motivos da procura aos hospitais para internação, principalmente de crianças, têm sido doenças respiratórias, covid, em algumas regiões do estado, a dengue. Aqui na nossa região sul, a maioria é problema relacionado mesmo à respiração, problema respiratório, bronquiolite, tem sido a maioria dos casos atendidos no hospital materno-infantil Santa Catarina. A situação, então, ainda deve levar alguns meses, segundo o secretário, mas o secretário nos disse que tem três estratégias aí, o estado, ele mesmo, para tentar resolver essa situação ou dar uma amenizada. E a gente ouve essas estratégias agora. Nós solicitamos que todo mundo procure os postos de saúde de referência para vacinação e amplie o seu quadro vacinal, porque Santa Catarina, infelizmente, nunca vacinou tão pouco. O segundo ponto é a atenção básica, que os municípios consigam expandir os horários de atendimento, equipes de atendimento e os dias de atendimento, muitas vezes. Para isso, o estado vai adotar dois pontos importantes. O primeiro é a decretação de situação de emergência por doenças respiratórias para esse período mais frio. Esse decreto é uma ferramenta que possibilita uma agilidade e uma segurança jurídica para gestores de saúde poderem adquirir equipamentos, alugar, contratar pessoal. Então, o primeiro é o decreto. O segundo ponto é o aporte financeiro de apoio aos municípios, dentro das políticas públicas de saúde já existentes, para que se possibilite, principalmente, que o município contratava mais profissionais. E na outra ponta da estratégia, está exatamente a ampliação de leitos. Esse, então, o secretário Aldo Batista Neto falando das três estratégias do estado. Nessa questão de contratação de mais profissionais é um problema bastante difícil também, em Márcia. Aqui na cidade de Criciúma, por exemplo, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina está praticamente lotado. E os técnicos, a equipe do hospital, pede para que os pais levem as crianças com sintomas mais leves nas unidades básicas de saúde. Acontece que as pessoas chegam lá e não tem médico. A gente tem seis postinhos de saúde em Criciúma hoje sem nenhum médico, porque a prefeitura não consegue contratar. É uma situação bem delicada que a gente tem acompanhado. A gente fez um VT aqui para mostrar para o pessoal de casa essa situação grave que tem acontecido aqui em Criciúma e outras regiões também, mas que preocupa bastante. A gente vai assistir agora. Quem procura o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, em Criciúma, tem encontrado ele assim, sempre cheio. E os números comprovam esse aumento na procura. Nós tínhamos uma média de atendimento anual de 20 mil atendimentos no ano, né? E agora o que a gente tem percebido? A gente está tendo uma média de 8 mil atendimentos por mês. O Hospital Materno Infantil Santa Catarina está praticamente lotado. E as ocupações de leitos com internação são, de fato, casos muito graves. A administração diz que muitos pais que trazem os filhos aqui poderiam levar nas unidades básicas de saúde para um primeiro atendimento. Acontece que os pais até levam, mas chegam lá e não encontram médicos. Fizemos um concurso público, se inscreveram 58 médicos, só 13 passaram. E dos 13, só três ficaram na rede. E dos três, dois eram da rede. Para tentar resolver esse problema, a Prefeitura está encaminhando um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. A ideia é que o poder público subsidie parte da mensalidade de acadêmicos de medicina. E, em contrapartida, esses alunos trabalham em um período para o município. O projeto pode contemplar até 10 acadêmicos e os valores das mensalidades serão pagos pela Prefeitura. Caso, depois de formado, o médico desista do projeto para fazer residência, por exemplo, ele é quem deve pagar o restante do curso. É na última fase de medicina ou então no último ano de medicina. E tem todos os critérios que foram colocados pela Procuradoria, um estudo amplo com a Fazenda, com o Secretário de Governo. O Governo do Estado anunciou a abertura de novos leitos de UTI. Sete deles serão leitos neonatais no Materno Infantil Santa Catarina. Mas essa solução pode levar até três meses. Enquanto isso, os profissionais da saúde fazem o que podem dentro do hospital. E a orientação é para que os pais redobrem os cuidados com os pequenos, mantenham a chamada etiqueta da tosse e façam todas as vacinas do calendário infantil. Essa situação, então, aqui em Criciúma, como a gente sabe, reflete em todo o estado de Santa Catarina também. A Luana nos disse que tem preocupação, inclusive a Luana, chefe de enfermagem do hospital, que muitas vezes os pais levam as crianças com sintomas leves, Márcia. Uma febre mais baixa, às vezes um sintoma de resfriado e acabam entrando no hospital, onde a gente tem vírus, bactérias, outros problemas. E aí a preocupação é que as crianças voltem para casa com esses problemas também. Só que aí se vai na unidade de saúde com uma criança com febre, não tem médico, vai no hospital, vai querer atendimento. É normal, a gente sabe, as crianças precisam ser cuidadas. Mas é um problema muito grave, tem faltado médicos, a Prefeitura não encontra para contratar, já mandou esse projeto para a Câmara, ele foi ontem mesmo, e agora a gente fica na expectativa de que ele passe o mais rápido possível e que a gente tenha médicos sendo contratados. Não é uma solução para agora, é uma solução para daqui para frente, mas é uma solução necessária, foi o que a Prefeitura encontrou para fazer situação cada vez mais delicada e nos deixa até angustiados, né, Márcia?